E olha, essas imagens aqui mostram o drama da população lá na região troca-troca, dos donos, né, dos box lá no troca-troca. O incêndio tomou conta de um cartão postal da cidade de Teresina. O incêndio consumiu parte dos produtos dos permissionários lá no troca-troca, um prejuízo estimado de 20 mil reais em um deles. E aí um receio da população, né, tem ali a margem do rio, a vegetação e evidentemente que nesse período esses incêndios são mais frequentes e é preciso atenção com isso. O que teria provocado a destruição parcial dos produtos dos box lá no troca-troca, ao vivo? Bartolomeu Almeida traz os detalhes do Jornal do Piauí. Bartolomeu, você está nesse momento no troca-troca, onde ainda se contabiliza prejuízos, Bartô? É verdade, mais uma vez uma boa tarde para você. Clima de tristeza, Joelson, nesta segunda-feira, aqui em um dos pontos mais tradicionais de Teresina, do comércio popular de Teresina, que é o troca-troca por conta do incêndio de ontem. Olha ali ao fundo, vou sair até um pouquinho aqui, o pessoal ainda contabilizando os prejuízos, são os permissionários que perderam tudo, Joelson. Inclusive, ainda tem fumaça por aqui ainda, o resquício do fogo de ontem à tarde. É um dia, portanto, de muita tristeza aqui no troca-troca. Vários permissionários praticamente perderam tudo. Dá para observar aqui, isso aqui era um box, só não perdeu tudo por conta do material que é feito de aço. Mas aquilo que era perecível, que era possível sofrer dano com fogo, foi totalmente destruído, Joelson. Eu conversei, inclusive, há pouco com alguns permissionários daqui, e é um clima de muita tristeza. É missionário que chegaram aqui há 30 anos, tiram o pão de cada dia deste local, tem toda uma vivência aqui neste local, e perderam tudo. Vamos ouvir a fala inicialmente aqui do José Machado Carvalho. Ele está aqui há 30 anos, estava inclusive ontem comemorando o Dia dos Pais, quando recebeu a triste notícia. Vamos acompanhar a fala dele. José, o que foi que sobrou do seu material? Só o espaço aí. Queimou tudo. Até a banca foi desmontada já, desse lado. Essa daqui, o outro material, como era de ferro, ficou, mas olha o jeito que ficou o material. Vamos ver demais. A arquitetura foi tão grande que ficou tudo preto. Mas daqui, se sobrou só, o ferro vai queimado. Tudo. Total, queimou, perdeu tudo. E agora, vai começar? Vai trabalhar para comprar tudo de novo, né? Deus ajudar a gente aí para trabalhar para comprar de novo. Como foi que você ficou sabendo? Foi o estoque guardado em casa, o estoque que tinha dentro da banca. Aí queimou tudo, aí tem que trabalhar de novo. E dos pais recebendo? É, eu estava tomando a cerveja em dia dos pais, quando me ligaram para vir para cá, que estava pegando fogo de troca-troca aí. Cheguei aqui, o bombeiro já estava aí, não deixou nós entrar, só depois que apagou. Aí pronto, queimou tudo. Triste, amigo. Triste. A gente não tem o que falar, né? Acabou-se tudo, acabou. Estava em casa, ontem de feriado. E dos pais, não, com a família. Aí chega só a notícia lá. De Vêninjeiro chegou, tudo incendiado aqui. Tudo. Queimou tudo. O que restou, lixo. Lixo, lixo. Fazer uns 4 mil de xerrita aí, né? É triste. Eu avisava para eles. Eu não digo que o fogo pegou nessa boca, eles pegam nessa banca. Então, eu avisei e fui para eles. Eu não avisei. Nessa boca não pode pegar fogo. Se elas pegarem, essa banca aqui é fatal. Foi difícil. Olha, Joel, realmente muita tristeza. A fala final aí foi do senhor José Viana. É um dos pioneiros aqui do Troca Troca. Ele disse que jamais, né? Acompanhou um ato danoso como aconteceu na tarde de ontem. Olha aí só, José. Aqui, ó. Esse box aqui pertencia aos nossos dois entrevistados. Um vizinho do outro aqui. O Antônio Machado e o Zé Machado. Eles trabalhavam com material elétrico e também de construção. Dá para acompanhar aí nas imagens do Robert? Olha aí, a fiação, né? Que foi destruída, pelo menos a capa da fiação e não serve praticamente para nada. Esse pessoal aqui, Joel, os pelo menos 10 emissionários perderam tudo. Eles agora estão aguardando. A Prefeitura, através da Saad Centro, afirmou que vai fazer um levantamento dos prejuízos. E eles estão aguardando aí uma resposta da Prefeitura para pelo menos arcar com uma parte dos prejuízos. Tendo em vista que são pessoas simples que militam por aqui, Joel, faturando em média aí 50, 100, no máximo 200 reais por dia. E é exatamente daqui que eles tiram o ganha-pão. Dá até para a gente acompanhar as imagens aí do nosso entrevistado, o José Machado, que está aqui, observa pela imagem dele, desolado. Perdeu tudo. Está começando do zero. Hoje eles vieram para cá praticamente para contabilizar os prejuízos e não tiveram condições de fazer absolutamente nada, né? Apenas contabilizar os prejuízos e acompanhar com tristeza aquilo que eles construíram ao longo da vida. Esse caso aqui, Joel, lembrando que o Troca-Troca está passando por uma reforma. Essa reforma está sendo feita pela Saad Centro. A intenção é concluir até outubro, pelo menos com a reforma de 100 box e ampliação de mais 70 box. O trabalho de auditoria, de fiscalização, de monitoramento e até para a construção de um laudo está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir a fala da Coronel Nájira Nunes, que ela fala o que é que o Corpo de Bombeiros já concluiu até agora a respeito do incêndio no Troca-Troca. Vamos acompanhar. Foi combatido as chamas rapidamente. Tinha chamas tanto nos caixotes, nos boxes, dentro da parte interior do Troca-Troca, como também tinha chamas na parte externa, na vegetação, próximo ao Troca-Troca, a estrutura do Troca-Troca. Então, o Corpo de Bombeiros combateu essas chamas rapidamente, tanto na parte interna como na parte externa. Ainda não é possível apontar as causas, onde foi que iniciou essas chamas, porque, como eu acabei de falar, tinha chamas na parte interna, como tinha chamas na parte externa, na vegetação externa. Então, pode ter sido um incêndio que algumas fagulhas da vegetação adentraram a parte interna, o material combustível que existia, lá dentro do Troca-Troca. Como pode ter sido alguém que chegou e ateou fogo a esse material dentro do Troca-Troca. Como pode ter sido um incêndio criminoso que alguém ateou, ou intencionalmente, ou acidentalmente, que estivesse fazendo uma fogueira próxima, ou fumando um cigarro, bonção, hipóteses. A gente só pode afirmar o que aconteceu na realidade após um laudo pericial. Exatamente, Joelson. Tem esse laudo pericial e, claro, como há suspeita também, ninguém nunca sabe. Pode até ter sido algo criminoso também, claro, que deve ter a participação da polícia civil também apurando. Agora há pouco o que falou a Coronel Nájera Nunes, ó, tem até um pé de bambu aqui próximo, vamos ver se o Robles consegue chegar até ele, ó. E é um material inflamável, Joelson. Apesar dele não estar seco, ele estava verde ainda, mas o fogo começou por esta região aqui, ó. Dá para observar, descendo mais um pouquinho, no sentido da ponte João Luiz Ferreira, que tem outro pé de bambu, logo mais abaixo, mas o fogo não chegou até ele. Esse pé de bambu aqui estava com aquele mesmo formato ali, ó, daquele pé de bambu que nós estamos acompanhando agora. E o incêndio começou exatamente aqui nesse lado externo, aqui nas margens do rio, e acabou se adentrando até os boxes aqui do Troca-Troca. Cenas chocantes, bastante tristes, é um dos principais pontos comerciais da cidade. Vamos aguardar agora o que é que as autoridades vão fazer para amenizar os prejuízos de muita gente aqui no Troca-Troca. Eu volto com você, Joelson Jordani. Obrigado, viu, Bartolomeu. E essa vegetação que você mostrou aí, Bartolomeu, que algumas pessoas chamam de taboca, outros chamam de bambu, né? Ela está ao longo da margem do Parnaíba inteiro, praticamente, né? Exatamente. Ela serve até como um cílio, né? São as chamadas matas ciliares de proteção do rio Parnaíba. São árvores frondosas e bonitas, mas também ela tem uma vegetação que ela se prolifera muito rapidamente com fogo, né? Nós sabemos disso também. Agora, vamos aguardar se o fogo realmente começou por conta, se foi alguém que atiou fogo criminalmente, se foi alguma bagana de cigarro, como o pessoal fala popularmente, somente o laudo pericial do Corpo de Bombeiros que poderá responder. O resto é aguardar e lamentar o ocorrido, viu, Joelson Jordani? Muito triste, realmente, aqui, conversando com as pessoas. Demais. Triste demais. Agora, Bartolomeu, ainda é possível ver fumaça aí, portanto? É fumaça, tem fumaça. Vamos lá, vamos lá, hein, Robert. Olha lá, ó. A fumaça. Estamos aqui, ó, adiante, ó. Ainda tem resquício do fogo, apesar de estar totalmente, né, controlado e tudo. Mas, fumaça, são focos pontuais, mas ainda o pessoal que está aqui tem que suportar essa fumaça, inclusive nós também, né? Complicado, complicado mesmo. Obrigado, Bartolomeu. Obrigado, Robert Melo, que está trazendo as imagens aí para nós, direto da Avenida Maranhão, né, troca-troca. O incêndio destruiu parte dos boxes e a gente vê como é difícil controlar a chama. Ainda hoje está aí, ó, a chama queimando, né, a fumaça, a alta temperatura, portanto, ainda nesse local. É um negócio muito importante. Isso faz crescer a nossa responsabilidade em torno da proteção contra os incêndios. E onde tem mata, tem risco. Aumentou o número de incêndios que o Corpo de Bombeiros tem acompanhado também aqui em Teresina. A gente falou de picos, falou do troca-troca, inclusive as rodovias, as margens de rodovias são muito propícias para esse tipo de acidente.